Olá amigas e amigos baixistas, tudo bem? Eu sou a Alana Ferreira e vim aqui para falar desse cara incrível, nosso mestre Celso Pichinga. Eu estudei com Celso Pichinga na IMESP, aprendi técnicas de slap, harmonia, improvisação, condução, uma série de coisas muito bacanas. Toquei em dois projetos dele, qual a formação era dois contrabaixos. Era o projeto Master Groove e o Highlander. Gravei CD com o Pichinga, DVD, toquei em festivais, dei workshop junto com o N. Foi um momento muito marcante para mim, muito bacana e muito importante. Então agora o Pichinga está com uma novidade. Você que é fã da técnica de slap, chegou o seu momento. O Pichinga está lançando um curso chamado Slap Mania. Quer aprender? Então essa é a hora, aprenda com o mestre. Siga Celso Pichinga nas redes sociais e fique antenado, que ele vai estar divulgando essa novidade para vocês, entendeu? Vocês não vão querer perder, vai? Não. Então é isso aí galera, esse é o recadinho para vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.